Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e limão com maisena e dois ovos. E não vai mais querer pão. Faça essa receitinha deliciosa, sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. É uma receitinha muito deliciosa, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. O lanche também é uma receitinha sem óleo, sem margarina, muito saudável. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas dois ovos, um copo de maisena, um copo de aveia, um copo de suco de limão, um copo de açúcar, uma colher de fermento e o sal opcional. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, voltando, agora a gente vai começar a fazer essa receita. Eu peguei uma vasilha e aqui a gente vai começar a colocar o quê, Sarinha? Apenas dois ovos. Isso! Vou colocar agora o outro. Pronto! E agora a gente vai colocar o quê? Um copo de açúcar. E você pode usar esse, então pode usar aquele outro mais saudável. E aqui a gente vai fazer isso, pessoal, a gente vai misturar os ovos e o açúcar até formar esse creminho, ó. Bem rapidinho, já vira, como vocês estão vendo, ó. Você pode fazer com fuê, que dá super certo. É um bolo feito aonde, Sarinha? Feito na mão. Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, sem nenhuma margarina, sem óleo. É um bolo de limão saudável, mais saudável. Isso mesmo, pessoal. É que a gente mistura, 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 como vocês estão vendo. E nós usamos apenas um limão, suco de apenas um limão, mais a água, que ao todo formou um copo. E a medida do nosso copo é de 200 ml. Isso mesmo. Agora a gente vai começar a colocar o quê, Sarinha? A aveia. Você pode usar a aveia que preferir. Nós estamos usando a aveia em flacos finos. Agora há pouco eu coloquei o forno para ir... Desculpa. Agora há pouco eu coloquei o forno para ir pré-aquecendo, em temperatura de 180 graus. A gente vai deixar esse bolinho no forno por 25, 30 minutos no máximo, tá, pessoal? Fica pronto muito rápido. Agora aqui a gente vai colocar o quê? Maisena. Isso. Começa a misturar. Na hora da maisena, gente, fica assim mesmo, mas dá tudo certo, tá? Agora a gente também vai começar a colocar... O quê, Sarinha? O suco de limão. Isso. E aí você vai pegar uma forma, você vai untar o que você preferir, com azeite, com óleo, com banho, com manteiga ou margarina. O cheirinho de limão já está sobindo, né? Sim. E aí, pessoal, vocês gostam? Começam nos comentários de um bolo de limão. Esse aqui é super saudável, tá? Para as pessoas que estão de dieta, que estão querendo emagrecer, que estão querendo ter um estilo de vida mais saudável. Super certo. Agora aqui a gente vai colocar o restinho de maisena, o restinho também de aveia e fazer isso, pessoal. Misturando, misturando, misturando. Então, pessoal, agora a gente vai colocar o restinho de suco do limão. Pronto, já colocamos todos esses ingredientes que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal, é opcional. O sal é o quê, Sarinha? É a gosto. Você pode não colocar sal ou colocar a quantidade que preferir. É só para realçar o doce. Isso mesmo. Agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê? Uma colher de fermento. Misturar mais um pouco. Pronto, agora é o momento que a gente vai pegar aqui a forma, que também já está no ponto, para a gente colocar esse bolo maravilhoso de limão com poucos ingredientes. E fica pronto muito rápido e super saudável. A gente já misturou bem misturadinho com todos os ingredientes. Agora a gente pegou aqui a forma que eu falei, que eu fui pegar ali, ó. Agora a gente vai colocar aqui dentro. Vamos levar para o forno. Vamos deixar lá, como eu já falei agora há pouco, de 25 a 30 minutos no máximo. E quando esse bolo estiver pronto, a gente volta com o resultado dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, depois de 30 minutos no forno, já ficou pronto. Eu já tirei, já esfriou, esperei esfriar. E aí, gente, olha como ficou lindo e maravilhoso. E com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim! E o que a gente vai fazer agora, Sarinha? Vamos desenformar e tirar uma fatia para ver como ficou o nosso bolo delicioso e saudável. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, a gente já colocou no prato. Olha como ficou e aí, tão servido. Agora a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês esse bolo lindo, saudável, de limão. Enquanto eu tiro esse pedaço... E esse lado ficou desse jeito e o outro lado ficou de outro jeito. Então, pessoal, agora a gente vai tirar um pedaço. Enquanto eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores, com suco, com chá, com café, com o que você preferir, é tudo de bom. Então, a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Ficou fofinho, ficou tudo de bom. Tá lindo, tá com cheirinho de limão, é um bolo de limão, sem trigo, sem nenhum leite, sem nenhuma margarina, sem óleo. Então é isso, então é isso, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, se eu vim colocar paz, o amor, a união em todos, coração. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!